Yey! Começou mais um Café com Bike, aquele quadro que a gente recebe aqui, uma galera que tem a bike super presente na vida. Café com Bike, Amanda e marido, senão um take um. Boa, gostei. Hoje a gente tem aqui Amanda e... Nauber. Nauber, é a pergunta que não quer calar. Obrigada por vocês serem vindo aqui. O prazer é todo nosso. Ô, Nauber, porque o negócio é o seguinte, a gente meio que cresceu ouvindo Nauber e aí depois mudou pra Nauber, não é verdade ou eu tô doido? É verdade, você tem toda a razão. Isso é um drama na minha vida, né, meu nome, porque eu já fui chamado de mil maneiras, de Nauber, de Nauber, de Nauber. E aí em determinado momento, eu, assim, na minha cabeça era o seguinte, Nauber pra família e Nauber é como se o personagem, é o cara do vôlei que todo mundo conhece. Mas aí a minha mãe resolveu zonear tudo, resolveu bagunçar e aí no meio de um jogo da seleção brasileira, ela foi chamada, assim, no jogo, na final importante, não sei o que, ela resolveu aparecer lá e falar Olha, por favor, o nome dele não é esse, é Nauber. E aí, sabe o que ela fez? Pegou uma colher e mostrou, Nauber rima com colher, agora ninguém vai esquecer de mim. Então, além de colher, além de Nauber, aí pegou o Nauber. Qual a origem desse nome? É uma homenagem aos meus avós, então isso vale. Um avô meu se chamava Arnaldo, e pegou o Nauber, e outro se chamava Colbert, pegou o Nauber. Mentira! Que rima com colher. A bicicleta tá muito presente na vida de vocês. Ah, posso falar qual foi a minha primeira bicicleta? Claro! Eu era apaixonada pela bicicleta Ceci, Caló e Ceci, só que todas as minhas amigas gostavam daquela rosinha e tal, e eu gostava daquela amarelinha. Com quantos anos, mais ou menos, você lembra? Ah, a primeira bicicleta que eu tive, acho que foi uns 4, 5 anos, inclusive, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é ralado de bicicleta. Caramba, peraí, 4 anos? Não, isso aqui já foi um pouquinho mais velha, porque aí eu fazia estripulias, né, a bicicleta cresceu. Com 5 anos você aprendeu a andar? Com 5 anos aprendi a andar, meus filhos também. Seus filhos também? Sem rodinha. E você? Eu com menos, acho. Um, dois, três anos. Não, eles já eram seus. Não, é sério, com 3 anos minha mãe fala que com 3 anos eu já andava sem rodinha. Com 9 meses, né? Um pouquinho mais que isso, né? Porque eu não fui estimulado, porque senão eu andaria. Que legal, e vocês têm essa lembrança aí de cada um do dia? E aí eu lembro até hoje que eu ficava insistindo, insistindo que eu queria uma Calói Cross Extra Light pra ficar andando em Teresópolis. E aí eu lembro como se fosse hoje, no Natal, a bicicleta chegando assim lá em casa, azul. E aí eu ficava o dia inteiro andando de bicicleta, o dia inteiro andando de bicicleta. Meu primeiro esporte foi futebol e bicicleta, o vôlei foi depois. E vocês tiveram esse papo assim, tipo assim, amor, eu acho que tá na hora das crianças andando de bicicleta, vamos ensinar? Sim. Foi assim? Sim, sim. Eu acho que é uma das coisas mais marcantes na infância, quando você aprende a andar de bicicleta sem rodinha, né? E a gente queria que eles vivessem isso também. Quem trouxe essa ideia da bike aí pra vida de vocês? Como é que começou? O que acontece? Eu tava sentindo muita falta. Quando eu parei de jogar, eu já fiz minha transição de carreira, fui pra televisão, e aí comecei a fazer muito evento, muitas viagens e tal, tava sentindo falta de praticar esporte. Mas é normal que assim, depois de uma carreira tão intensa e tão desgastante que eu tive, eu terminei, encerrei minha carreira muito machucado, muito, várias cirurgias. E é normal que num primeiro momento você queira aquele alívio, né? Tipo, pô, vou aliviar, não quero mais nem ver academia, não quero nem mais ver bola. Eu fiquei um tempo meio que ocioso mesmo. É, só sabático querendo dar uma descansada no corpo. Só que aí vem o outro lado, né? Porque começou a me incomodar que assim, meu metabolismo continuou, principalmente a fome, igual. É verdade. O gasto de calorias diminuiu muito, eu comecei a engordar, engordei bastante. Deve ter engordado uns 7, 8 quilos rápido. E aquilo começou a me incomodar. Aí a gente tinha uma casa em Búzios, passei por uma loja de bicicleta, vi uma bicicleta grande, uma mountain bike, e falei, cara, essa é a hora. Nem pensei, falei, quanto é que é essa bicicleta? Tá, quero ela. Levei pra casa e falei, é agora, vou começar a pedalar, começar a voltar a fazer um exercício. Só que a bicicleta tem um lance que é mágico, é diferente. E você começa a pegar ritmo, você começa a viciar praticamente. Ele foi o meu maior incentivador pra eu poder começar a pedalar. Ah, agora tá escutando. E aí eu gostei muito de pedalar, comecei a ter, né, já fui pro triatlon e tal. E óbvio que ele me apoia, que ele gosta. E aí ele começou, poxa, comecei a pedalar, não sei o que, eu falei assim, não, Ber, não. Bicicleta pra mim é pra me locomover, e pra lá, pra cá, conclusão. Eu fui pro triatlon e daqui a pouco quando eu me vi, assim, fazendo provas, aí, acabei de voltar de conservatória, ele não podia porque eu tava trabalhando. E eu falei, gente, olha que delícia. Um passarinho me contou que Bernardinho ainda tá na cola, porque parece que rola uma competitividade aí entre vocês, não? Na bike. Não, até poderia rolar mais se ele pedalasse um pouquinho mais, entendeu? Ah, Amanda, fala a verdade. O Bernardo acorda sempre que eu treino, às quartas e sextas. Então o Bernardo sempre tá pedalando comigo às quatro da manhã. Bernardinho. Aí ele fala, Amanda, cadê o meu Ber? Eu falei, tá descansando, ele vai pedalar mais tarde, se o trabalho permitir, se ele quiser. E você treina todo dia? Treino todo dia. Ela falou que acorda três e quarenta e... Três e quarenta e sete. Três e quarenta e sete. Por que três e quarenta e sete? Porque o pedal, ela acha quatro e trinta e oito. Às vezes eu vejo que ele tá cansado, mas ele sabe daquela sensação maravilhosa que é, vê como eu tô, assim, bem humorada, feliz. Ele vai, pedala, pega a bicicleta e vai. Não é? Ai, que fofo. Dá um beijinho, senhor. Sim. Ai, que lindo. Adiós. Agora a gente quebra esse momento fofo, porque é hora do desafio. Opa. O desafio é o seguinte, vocês dois contra mim. Eu vou fazer uma pergunta relacionada à bike. Vocês vão ter uma lousa na mão que vocês vão usar pra responder, sem vocês verem. Se vocês responderem a mesma coisa, ponto pra vocês. Se responderem diferente, ponto para mim. Bora pro desafio. Já estamos aqui posicionados. Vai começar o desafio. E olha só, eu vou ler a pergunta. Se vocês colarem, vai ser anulado, tá o ponto. Pergunta número um. Qual é o pico de bike que o Nauber mais gosta? Isso é fácil. Calma aí, mas é o pico que ele vai sempre ou o que ele mais gosta? Olha, manda responde logo, você já sabe essa, vai. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode virar, galera. Peraí, mas você escreveu 40 lugares. Não, assim. Vista chinesa, mesa do imperador. Não, é o Cristo. Ah, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Não, é sério, você tá de brincadeira. O que eu acabei de falar? Você tá de brincadeira. Faz sempre ou o que você mais gosta. Ó, pensa no prático. Não fica inventando coisa na cabeça. Pensa. Ah, ó, estratégia de tipo. Pode, diretora? Não, não pode ter essa estratégia. Vamos para a pergunta número dois. Qual dia da semana a Amanda mais gosta de andar de bike? Ela tem dois dias. Não, qual dia? Ah, um, dois, três e... Valendo, virou. Quarta-feira. Quarta-feira! Vocês viram quem conhece quem aqui, né? Tem direito a réplica? Pergunta três, vai, vamos embora. Porque eu sou mais prática. Vocês já viram que eu sou mais prática. É um dia, ele bota lá. Vista, mesa, Cristo. Bora para a terceira pergunta. Que é maravilhosa. Em que ano vocês fizeram o primeiro pedal juntos? Cara, essa é boa, peraí. Primeiro pedal juntos? Olha lá. Quando eu comecei, o primeiro juntos foi depois. Tá. Não pode falar? Tá, desculpa. Ih, calma aí. Viajei, olha isso. Quatro, três, dois... Antes de mostrar, se der número diferente, eu estou certo. Porque outro dia perguntaram, o ano que a gente casou, ela errou e eu acertei. Virou. Virou. 2018, 2017. Não, você esqueceu o primeiro pedal. Esqueceu. Não, o importante é que vocês erraram vocês dois e eu ganhei o ponto. Entendi. Pergunta número quatro. Pra onde foi esse primeiro pedal juntos? Ah, pô. Tá fácil assim? Então vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Se ela errar, eu vou embora. Vocês de bike. Na minha cabeça, essa foi a maior loucura aqui. Mas vamos ver. Três, dois, um, virou. Fazer uma prova com crise na coluna. Foi o grão fome. Sem treinar, você estava com crise na coluna. Parece diferente, mas é a resposta mesma. Porque eu vim de uma crise na coluna, sei lá, duas semanas. E aí eu fui fazer a prova, eu falei, vou fazer. E ficou com péssimo. Sem treinar, praticamente. A prova sem treinada. Eu só esqueci de colocar que estava depois da crise na coluna. Vale ou não vale? Valeu, né? Vale, produção. Valeu. Valeu. Valeu, eu estou surpreso. Pergunta número seis. O casal gosta mais de spinning ou ciclismo de rua? Três, dois, um. Eu botei o que eu mais gosto de fazer. Pergunta número sete. Competição mais difícil que o Nauberio enfrentou? Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 virou. Ah, até eu sabia. Foi da crise nas costas, né? Exatamente. A gente entrevistou o Rodrigo Wilberts, que é o ovão da... Mas esse é o casalzão da... Aê. Vocês são, sério, vocês são de parabéns. Oito, competição mais difícil que a Amanda enfrentou. Nauber. Nauber. O bagulho está ficando doido para o celular. Pô, para falar a verdade, você tem várias difíceis. Ih, tem várias difíceis. Gente, mas é a uma... É a mais difícil. Ah, então, Nauberio, ó. A mais difícil de todas. Amanda, você vai dar esse ponto para mim. Tá, mas vamos lá. A mais difícil, a competição foi a mais difícil ou que para ela foi mais difícil? Para mim foi mais difícil. Competição mais difícil que a Amanda enfrentou. Vocês são um casal, vocês têm que saber. Tá. Viro. Pode ser? Pode. Triáculo com amendoim. Amendoim? Ela foi mal que a letra de médico. Caraca. Essa agora? É óbvio. Ressaca. Eu morro de medo de ressaca. Uma onda grande, eu quase morro afogada. Faço a prova e qual foi? Pô, o aquátlon. Sem amendoim. Agora, sem amendoim. Amendoim? Pneumonia. Por que essa foi mais difícil? Porque eu tenho um problema sério com onda grande, né? Eu me afoguei quando eu era pequena. E aí, esse aquátlon foi a minha volta da lesão da panturrilha. Quando eu chego no posto 6, no aquário, onde a gente treina, ressaca em Copacabana. Você pega a onda. Eu amo você falar quando tá de ressaca. Pra você ver. Porque tem altos homens. Tava de ressaca e assim, tava uma máquina de lavar. Três ou posto seis? Seis. Aí eu entrei pra aquecer. Saí de jet ski, porque eu não conseguia sair. Não conseguia sair. Falei, não vou fazer a prova. Tirei a touca, tirei tudo. Aí o Léo, meu treinador, ele falou assim, não, você vai entrar. Eu falei, não vou. Vou morrer afogada, cara. Não vou conseguir. Eu tenho esse bloqueio. E em Copacabana, né? Onde eu me afoguei quando eu era pequena. E aí, ele tirou a roupa. Tava de sunga. Entrou sem óculos, sem touca, sem nada. Pegou na minha mão e falou assim, vai entrar comigo. Aí eu entrei. Eu fiz a prova inteira de peito. Eu não conseguia encaixar o crawl. Fiz, nadei, corri. Foi a minha melhor corrida dos últimos tempos. E consegui vencer esse medo. Eu fico até... Nossa, até eu fiquei. Pergunta número 9. Ela tem uma cicatriz causada pela bike. Aonde? Cicatriz causada pela bike? 5, 4, 3, 2, 1, virar. Não estou acreditando nisso, cara. Caramba, não é possível. Pô, sei lá. Ele estava fazendo isso de zoeira. Fala sério. Ah, é verdade. Já ganhou, aí foi para o gol, João. Já ganhei mesmo. Então agora eu vou. Agora eu lembrei. Aonde que é? No joelho, né? Ah, você leu, né? Caralho, ela mostrou aqui na entrevista. Isso aqui é ralado de bicicleta. Caralho. Ah, não. Ela falou assim, olha aqui a minha cicatriz. Volta, volta lá, Amanda. Porque vocês ganharam. Vocês estão de parabéns, sério. Que casalzão lindo. Tirando o joelho, né? Não, tirando algumas desavenças normais entre casais maravilhosos como vocês. Eu não vou nem pedir para a galera se inscrever no canal, nem curtir, nem comentar nada, porque eu já estou cansada de pedir isso aqui. Isso. Pode pedir vocês. Deixe o seu like, siga o canal, comente e até o próximo vídeo. Um beijo. Ah, maravilhosa. Agora vocês trazem uma velhinha para mim que eu vou encerrar esse vídeo como? Segurando vela para vocês maravilhosos. Obrigada, galera. Até o próximo. Muito. Maravilhoso. Então, gente, tem que terminar dando beijinho. Ah, tá. Só um selinho mesmo. Ah, aê. E aí